Pra mim, você abrir as cartas pra dar uma consulta é muito sério. Eu já vi gente ser processada judicialmente. Eu já vi pessoas serem processadas criminalmente. Então é muito sério. Por causa de oráculo. Por causa de oráculo. Eu vi uma situação específica em que a pessoa falou, ó, teu marido tá traindo. Teu marido tá traindo. A mulher simplesmente chegou em casa, ficou louca, se desequilibrou, quebrou tudo, matou o homem, se matou, pegar no celular dela. Quem falou pra ela como ela tá traindo? O oráculo. A oráculista. A tagolou. Tem que ter muito respeito. Saúde. Isso eu ensino no meu curso de tagol. No meu curso de tagol, eu tenho um módulo voltado só pra ética. A gente precisa ter ética. Tem pessoas que é do... Ah, tudo eu falo. Tá tudo bem. Se o seu jeito é esse, eu não critico quem trabalha dessa forma. Eu acho que o teu jeito de trabalhar é o jeito certo, não existe certo, não tem errado. O que tá bom pra você é o que funciona. Mas você precisa ter ética pra você falar. Pra você falar que a pessoa vai encontrar o amor, o que ela precisa fazer pra que ela tenha a sintonia do amor? Pra ela encontrar um emprego. Ah, o emprego vai vir. Ah, a tagolga falou que vai vir, então eu não vou nem procurar emprego, porque tem muita gente que é assim. Ah, eu não vou nem procurar emprego. Já vai vir mesmo, né? Já vai vir mesmo. Só que tem ação. Por exemplo, a carta 1, a carta do mago. A carta do mago é a carta da ação. Ao caminho que você tá seguindo, né? Se você desviar ali, mudou, né? Se você desviar, você muda o destino. Por isso que eu falo que a previsão do futuro, ela é muito delicada esse aspecto. É, o fato de você saber já pode influenciar, né? Exatamente. Já pode influenciar demais. Quando você toma consciência que existe uma questão, e isso eu acho muito interessante nas cartas, e nesses anos todos eu pude observar. Quando você toma consciência de uma situação, por si só parece que o cenário modifica. Parece que por si só o cenário lhe transforma. Então, quando existe um desafio ou algo pra acontecer, porém você quer ter uma atitude diferente, você consegue modificar o resultado daquilo. Então, o destino, ele é muito relativo. Lembrando, a mente inconsciente, por si só, ela consegue antecipar eventos futuros. Tem gente que tem sonhos pré-monitores. Eu acho que, de repente, em algum momento na vida de vocês, já aconteceu de, nossa, eu pensei nisso e isso aconteceu. É medo de unidade intuitiva. O meu pai tem muito isso. Exatamente. No trabalho. O meu pai tem muito isso no trabalho. Às vezes a gente tá lá na oficina, ele fala assim, faz tempo que aquele cliente não vem, dá dois, três dias e o cara aparece. Acontece muito comigo. Eu lembro de uma pessoa que eu não lembro há anos, e a pessoa aparecer. E a pessoa aparecer. De uma certa forma, pode ter tido até uma ressonância com essa energia da pessoa. E ela apareceu.